É, já já eu coloco aqui mais participação dos nossos telespectadores, ainda tá repercutindo aqui se é zona leste, zona norte, já já eu coloco mais aqui. Mas isso é bom, vamos olhar o Google, né? É, complicado, né? Vamos olhar o Google aí. Ontem aconteceu um negócio que a gente, foi notícia em todas as redes sociais, em todos os Instagrams da vida, que o ser humano é um negócio assim, sem rumo totalmente. Fora do normal, né? Não, não, perdeu o controle. Olha só, a mulher leva um morto numa cadeira de rodas pra tentar fazer o empréstimo no banco. 17 mil reais. Rapaz, o senhorzinho tava, é, porque as imagens que a gente teve acesso, todas, claro, é muito forte, também fere a dignidade da pessoa, você mostrar a pessoa morta, né? Aí dá pra, a gente faz um efeito, uma imagem aí no rosto, mas ele tá com os olhos fechados, naturalmente, né? Tá morto. É um cadáver, né? E ela tentando segurar a cabeça dele, ela empurra a cabeça pra frente, aí ele volta a cabeça, aí empurra de novo pra frente, segura a mão. Vamos, assine, assine. Gente, olha, essa mulher é muito cara de pau, que o senhor já tinha visto cara de pau, mas ela bateu todos os recordes de picaretagem. É verdade, tem outros meios de ganhar dinheiro, né, ali, trabalhando, acordando cedo, você... Meu Deus, ela acabou sendo conduzida aqui, os pra delegacia, porque as senhoras lá do banco, as funcionárias do banco, começaram a desconfiar que aquela cena tava muito estranha. Que, é, meu Deus, as atendentes, inclusive, foram elas que fizeram essas imagens aí, dos vídeos que circulou o Brasil inteiro, e mostra a mulher o tempo todo tentando manter a cabeça dele ereta, como eu falei agora há pouco. Usando a mão, ela também conversa, diz que é parente dele, né? E, é, logicamente, que ele não vai responder, porque ele tá morto, e ela fica, você tá bem, não sei o quê, vamos assinar, minha gente, o homem tá morto, Kilsson. É verdade. Pelo amor de Deus. Olha, Eli, eu quero até pedir a Letícia, nossa produção, vai agir agora, ligar pro doutor Nunes, porque é o seguinte, o... saber o tempo... que ele faleceu, porque, se o corpo dele, vamos lá, agora eu vou agir como perito aqui, vamos lá, vamos lá, se o corpo ainda não tava rígido ao ponto... Da cabeça virar, né? Da cabeça virar, isso demonstra que ele faleceu há poucas horas. Ela disse que era sobrinha dele, né? É, que cuidava dele. Tio dela, né? Então, ela sabia se ele tava bem, se ele não tava, se ele passou mal ou não. Então, se é que ela cuidava mesmo dele, né? Se é que ela tinha amor por ele, que eu acho que não. Não, pelo visto aí, ela queria saber a do dinheiro, né? Quando eu digo acho, tô dando uma conotação de que eu tenho dúvida. Na verdade, eu tenho a certeza... E aí ela foi pra delegacia, que o Suning, logicamente, já tem advogado, né? E aí a advogada dela nega a versão da polícia e diz que ele chegou até a agência vivo. Aí será que ela pensa que ele tava de olho fechado, sem falar, porque ele tava dormindo. Aí é que eu ainda fiz dois períodos de perícia, investigação forense e perícia criminal. Olha, rapaz. O certo é que eu acredito que poucas horas foi o momento em que, ali, entre uma e duas horas, é o tempo que ele faleceu. O tempo que ele morrer e ser levado pra agência, né? Ser levado pra agência. Agora, Wilson, você tá com o olho fechado, não responde nada, e ela fica o tempo todo conversando com ele. Gente, se esse homem tava com o olho fechado e não respondia, e saculejando a cabeça dele, ele não acordava, se estivesse dormindo, tinha alguma coisa errada com ele. Exatamente. Agora, a mão dele, ela queria que ele assinasse, hein? Mas eu acho que era a mão dela que ia entrar por baixo e assinar. Mas, assim, o certo é que eu acredito que o corpo do idoso ainda não tava rígido. Porque a cabeça, ela tentava segurar a cabeça e, quando soltava... Voltava pra trás a cabeça, né? Voltava o pescoço. Ela botava pra frente de novo. O pescoço, ela botava pra frente. E os braços ainda estavam... Ela conseguia mover os braços com facilidade, né? Conseguia mover ali os braços, levar até a caneta. A caneta não queria o braço do idoso. Ela tava pra pegar o braço e ela mesma assinava. E era o que ela ia fazer se a atendente fosse tomar uma água, inventasse aquele cafezinho e já se vai assinando aqui. Aí quem assinava era ela. Você pode ter certeza disso, que ela tava com muita vontade de assinar e pegar esses 17 mil que deu errado. Mas já tem aí mais informações sobre esse assunto, Kilsson, dizendo que essa senhora já recebeu recursos de programas sociais do governo e foi retirada. Só não continua recebendo porque é feito aquele recadastramento, aquela avaliação dos beneficiados. E aí viram que ela não tinha direito. Ela não se encaixava nos requisitos que eles pedem pra participar do programa. E retiraram ela. Mas do contrário, até hoje estaria recebendo dinheiro. Por aí você imagina a índole dessa cara de pau aí. É, e pelo que eu estou vendo através dessas imagens, se demora mais um pouco, ela arrancava a cabeça dele, viu? Porque a quantidade de vezes que ela tentou posicionar a cabeça dele pra fazer o reconhecimento facial, não tem reconhecimento facial no mundo desse jeito, né, meu amigo? E ele com o olho fechado, né? Com o olho fechado. E assim, não sei se o Alisson tem como botar o áudio aí do vídeo, mas ela conversa com ele, Kilsson. Será que eu tenho algum parente que tenha coragem de fazer isso comigo? Olha aí, ó. E se eu quiser assinar, se eu não assinar, aí não tem como. Eu não vou tomar todos os seus. Eu não vou fazer o que eu faço. Eu posso fazer o que eu faço. Vai dar uma puxadinha na cabeça dele. Tipo, igual um documento aqui, ó. Paulo André Sobrado. E se eu segura, se eu segura. Ó, que bacana a padeira aí. Ele não segurou, ele é porra. Não vi. Não, gente, não é nenhum. Segura, tia. Segura, tia. Vai dizer, segura, tia. Não, não vou de longe. Eu acho que ele não tá legal. Sim. É, ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa? Eu não digo nada. Eu acho que ele não tá bem, não. Será que é sozinha? Sim. É, ele não tá bem, não. A corzinha não tá ficando... Mas ele é assim, não. É. É. O que é amarelo desse jeito, será? Sim. Não, não tá, não. Se eu não ficar bem, você não vai ficar. Não, não. Eu tenho desculpa de novo. E a atendente dizendo que o idoso não tava legal, né? É, a atendente o tempo todo. Olha, eu acho que ele não tá bem. Ele tá com uma corzinha assim, bem estranha. A amarela, mas ela disse, não, a cor dele não é natural. É assim mesmo. O senhor tá bem, não tá? A cor dele natural, a cor da azonça que ela queria receber. Meu Deus. Será que eu tenho algum parente que tenha coragem de fazer isso comigo? Será, mamãe? Rapaz, Deus te livre de um parente como essa mulher aí, viu? A Maria, meu Deus do céu. Ela tem coragem, porque assim, a gente, a morte, né, Kilsson, ela existe desde que o mundo é mundo, como diria minha mãe. E a gente não se acostuma com ela, porque a gente ama nossos entes queridos, nossos filhos, nossos pais, e a gente não quer perder. É lógico. Certo. E aí, como é, quando uma pessoa da nossa família, que a gente ama, passa mal, a gente fica enlouquecido, imagine quando a pessoa morre, você não tem cabeça pra nada. A mulher teve a frieza, Kilsson, de pegar o defunto, botar numa cadeira de rodas, ir até uma agência bancária e, cara de pau, tentar conversar com as atendentes do banco, na maior naturalidade, como se nada estivesse acontecendo e ela não estivesse manuseando um defunto. É, eu arrumava de cara uma vaga pra ela no necrotério, vai ser frio assim no necrotério, rapaz. Não, ela é uma atriz, assim, indo e voltando, porque ela fingiu o tempo inteiro que... Uma atriz mexicana, né? Ela fingiu o tempo inteiro que o parente estava vivo. Gente, quando um parente da gente morre, é inconcebível um comportamento desse, tá certo que cada um sofre a sua maneira, sente a dor a sua maneira, mas, pelo amor de Deus, a gente chora, a gente se desespera, a gente fica com saudade, não sabe nem como providenciar aquela parte burocrática do velório. A mulher feia foi levar o homem pra agência bancária? Ô, bichona! Aí é cara de pau, meu amigo. Meu amigo, bota cara de pau nisso. Essa daí, ela é capaz de qualquer coisa, viu, Kils? É, e se enterrar esse idoso aí... Quero chegar perto de uma mulher dessa, nem de pagamento. Se demorar muito, ela vai lá e desenterrar ele de novo, pensa que não? Meu, dela é congelar o pobre pra próxima ida ao banco. Próxima ida ao banco, pode esperar. Não, Kils, se tivesse biometria, ela nuncaava até a mão dele, era só tapa. Olha, a gente ri porque é uma coisa totalmente absurda. Notícia nacional e mundial essa aí, viu? Fora da normalidade, gente, pelo amor de Deus. Roubou essa aí, roubou a audiência do Big Brother. Não, o Oscar é dela, pode tragar. O Oscar é dela. Aquele cara que deu um muro no outro lá no Oscar, né? Pois é. Não, não chega nem perto. Ah, não chega. Meu Deus do céu, olha... Aquela mordida do Mike Tyson no Evander Holyfield também andou longe. A audiência... Olha, o que essa mulher conseguiu... Tudo que você abria de rede social de ontem até agora é essa mulher campeã. Ela ficou famosa, né? Ficou famosa, a cara de pau, a cara dela no mesh, e ainda confrontando a atendente do banco. E teve uma outra imagem dela na delegacia, ela conversando com a advogada, meu Deus, ela estava numa felicidade, rindo, como se nada tivesse acontecido. Agora eu... Como se um parente não tivesse morrido, como se ela não tivesse sido pega no flagra, como se ela não tivesse perto de ser presa. Não é boa. O retrato da impunidade do nosso país. Que você faz o que você quiser e não acontece coisa nenhuma. É, eu comparo essa situação aí, aquelas pessoas também ali, que recebem o dinheiro do idoso, que vai gastar no shopping, que vai gastar nas festas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você, o idoso que está... Você pega o dinheiro, recebe o dinheiro do idoso, aí da sua casa, e vai comprar droga, e a gente sabe que acontece, ou a gente sabe que isso não acontece. Acontece. Então, o que essa mulher fez levar o tio, um cadáver, na verdade ela levou um cadáver, pra tirar um empréstimo, pra pegar um empréstimo de 17 mil reais. Ela sabia que ele já não estava sem vida. É totalmente sem rumo isso aí, meu Deus. Ali, em torno de uma, duas horas. Quando ele morreu, ela levou logo. É, pra não ficar, não começar o mau cheiro, começar, né? Já parecia, meu tio morreu. Vixe, meu tio leva logo ele pro banco. Assim, ao invés de levar pra funerária, ela errou o endereço. Ela não ficou triste, ela não pensou na questão do velório, ela não pensou em avisar os parentes, os outros parentes. O que é que ela pensou? Vamos pro banco. Na grana, na grana. Vamos pro banco, que dá tempo. É isso aí, foi igual o roubo do Banco Central, hein? 21,07,3003. A sua participação, qual a sua opinião, meu povo? 21,07,3003. Ó, o gringo diz que ela deve ser parente aí, daquela grávida de Taubaté. Sobrinha, sobrinha da grávida. A mãe de nada. A grávida de Taubaté, ela fingiu, não é? Grávida. Grávida, grávida. Grávida de quadrigênios. Sentia dores e tipo... A barriga gigantesca e não tinha nada. Era uma rede, né? Sabe, Bari, ela fez Edu Guedes chorar, ela fez Ana Hickman chorar, Chris Flores. Ela comoveu o Brasil inteiro e não era nada. Meu Deus do céu. Absolutamente. Era uma rede, né? Ela criou. José Jovás.